Empurra a mão esquerda, recua, afunda a mão esquerda perto do chão e vai para frente. Traz a mão esquerda para perto do pulso direito e afunda atrás. Passa o pé esquerdo para frente. Faz a bola, vira, levanta a mão direita e entra com a esquerda por baixo. Levanta a mão e roda a esquerda, traz para trás, roda a direita recuando. Passa a mão, traz a mão, vira, dá dois socos com a mão direita girando. Traz para o lado, passa para o outro lado e chuta com o pé direito. Um passo esquerdo, um soco para baixo. Recua, afunda até o chão, abre um passo. Como se fosse voar, aproxima o pé, escorrega a mão direita sobre a esquerda, avança o pé esquerdo, avança a mão, recua a bola. Dá um passo direito, levanta a mão e dá dois passos e cruza as mãos.